20 minutos. Sra. Presidente, Vanessa Gressetim, senador Jovan, senador Moussa Guildo, com satisfação que eu uso a tribuna no dia de hoje, para lembrar que nesta segunda-feira, a minha cidade natal, Caxias do Sul, completa 121 anos de emancipação política. As atividades, os festejos, iniciaram no dia 1º e vão até o final do mês, com atividades nos bairros, no centro, com a participação do setor empresarial, dos trabalhadores e o poder público. Hoje, a partir das 15 horas, haverá o tradicional corte de bolo na Praça Dante Agere. O bolo tem 121 metros. Caxias do Sul, senhora presidenta, é um dos mais prósperos municípios do Brasil, com forte integração italiana, mas recebe todas as itenias, foi ao longo dos anos forjado, com muito trabalho, e com isso avançou no desenvolvimento sustentável de toda a região chamada da Serra. No início, era o cultivo da videira, a produção de vinho, uva. Num primeiro momento, para consumo próprio e mais adiante, se tornou um instrumento de um amplo comércio, tanto nacional como internacional, principalmente os vinhos. paralelamente, cultiva-se o trigo e o milho. Com o correr do tempo, houve uma diversificação maior e a ampliação de produtos industrializados. Passaram a ser comercializados. Hoje, Caxias do Sul é um polo de desenvolvimento, comércio e serviços, agropecuária, metal, mecânico, material de transporte, mobiliário, produtos alimentícios, bebidas, nunca esquecemos do vinho, enfim, da uva. Enfim, Sra. Presidente, são 435 mil habitantes. O PIB é de 8,1 bilhões, o que equivale a em torno de 7% do PIB estadual. Poderíamos lembrar aqui que em Caxias tudo iniciou a partir do grande movimento da cultura italiana, como se diz lá com os nonos e as nonas, vindo do outro lado do oceano, trazendo suas tradições e se juntando às outras itanias que aqui já estavam. Aconteceu, então, a miscigenação e a chamada aculturação. Os cantos, as danças, os hábitos, o vinho, a polenta, o galeto, a macarronada, o tortéi, se misturaram com os anos ao churrasco de ovelha, da chamada carne de gado, carne gorda, do arroz, do carreteiro, do sabulho, e como não lembrar também da canha, que serve para esquentar o corpo no inverno ou, como dizem alguns, fazer um brinde especial. Tudo foi se juntando, criando raízes, fazendo comunidades, foram moldando, assim, novas falas e gestos. E, senhora presidente, de todos hoje, nós podemos lembrar, são o mesmo povo, o povo brasileiro, construindo o nosso país. Parabéns aos meus conterrâneos caxienses por tão importante data e queira a Deus que outras tantas a gente possa ainda viver, vivenciar na nossa caminhada. meus pagabéns, então, aos 120 anos de Caxias.